Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente O resultado vai me pensar Deixa se envolver pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Deixa se envolver pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Deixa, deixa, deixa me precisar andar Vou por aí a procurar e me garante Tá procurando alguém no horizonte Fala pra gata Benjamin no monte E acabamos de chegar aqui nessa estação E tem o camelô que tá com a promoção Não é não, sangue bom, só chamar o camelô Tem fone de ouvido também de carregador Tem de tudo aqui pra você, meu chegado Se você quiser, você leva cadeado Tá ligado? Eu não tô ileso Eu sofrei do cadeado, meu cérebro não tá preso Mas eu faço rima pra família Eu tô rápido acelerado, é só ligar uma pilha Eu não sei o que é, mas vai abrir a porta E o camelô tá com o povilho e com o paçoca Vai embora agora para outra carcação Eu tomara que tu venda lá nesse vagão Tá bom, irmão, não tem mancada Fala do CK, ele chega com a bananada Tá ligado, mano? Rap improvisado Essa tá barata, é 50 centavos Aproveita a banana aqui Economiza a tua grana Chega, toca a viola pra cá Fala na sua negra que vem gravar, então grava Ô, vilhão é dois reais Eu queria molhar a palavra, grava, grava, grava Eu só queria molhar a palavra Mas não passa ninguém bebendo água E sair com o pai de irmã mancada É poesia, é papo reto Minha boca tá seca, eu tô me sentindo no deserto Mas o poesia é sem carro E tu tatuou uma borboleta e uma flor Tá ligado que eu não quero like Ele no estilo usando camisó da Nike E ela na frente, cabelo enrolado Desse jeito humano, rap improvisado Toca devagar pra não atrapalhar Tu escutou barulho e o celular acabou de tocar Então, será que a gente vai atrapalhar a ligação? Então, será que eu continuo rimando no violão? Então, então, então Será que o mui rimando ali para o outro vagão? Será que o estudante já foi na televisão? Será que eu faço hip hop? Isso é muito bom Então, olha lá pro outro lado Rapaz, ela tatuou pai Tatuou pai, pai e inferno Eu não quero morrer e ir pro inferno Mas eu me pergunto se o inferno é a terra Porque a gente vive no meio dessa guerra Com muita atitude, não é um trilude Ele que me grava usando o Samsung Ele tem fone, eu nem sabia o nome Esse que é o nome, eu sou sujeito homem Tá ligado? Como é que pode? Esse não é o iPhone Esse é o iPod Ai não, rapaz Se tem estudante, ai pode rimar Ai pode cantar Ai pode ser perigo Hip hop, ai existe tudo o que nós temos a ver Sem mancada De calça camuflada Ouvir minha palavra A rima não acaba Eu tô chegando e eu a mirar Mano, eu não sou louco Tô de cabezer E da quadra em pista Ele bota fogo, é o bota fogo, irmão Youtube pra primeira divisão Esse drags aí é maneirão Tá ligado, mano? Essa lábia Que dessa cor humana é da Jamaica Quem acredita de alcança? Ela é casada, deu pra vir pela aliança Vou fazendo rima Esse é o macete Tá que nem você Usando vermelho e verde Será que são as cores da moda? Mano, não me incomoda Já tá dando a minha hora É hora de ir embora, não Vamos pra lá, pra não atrapalhar Que ela ali tá precisando descansar Eu acho que se eu fizer Barulho ela pode até reclamar Mas eu chego pra rimar Pra somar E aí? Se tu tiver gostando, meu amigo, toca aqui Tô valendo rima Com muita alegria Tendo me voltando Aqui na Supervia A vinaria Não tem mancada A moda é usar calça rasgada Que eu tô ligado Que eu tô no pique Parece o Supervia Fashion Week É muita gente gata Só mulher bonita Mano, pega a gafeta A gente agita Não tem problema Esse é o tema Aprendido com moreno Tendo com a morena De cabelo enrolado Será que é minha fã? Trava um vídeo aí Bota lá no teu Instagram Vamos adiante Passei de Campo Grande E fala menina Que esse é o estudante Que tem cabelo enroladinho Mas é diferente Meio traçadinho Pode escutar o som Que a gente fala Qual que é melhor? Sala online ou escala? Eu não sei o que é Na moral Sendo que pra mim Creme é tudo igual Eu vou te contar uma parada Sabe meu macete? Quando não tem shampoo Eu uso sabonete Ah! É fato Eu vou na farmácia E escolho o mais barato Não tem problema Não tem caô Hã? Há quanto tempo Não compra condicionador? Tô brincando meu mano Não tá tão ruim Assim com o rap Eu tô lucrando Sempre crescendo Sempre evoluindo Mas tem que trabalhar De domingo a domingo Falando uma verdade Mesmo assim Você tá rindo Barato só Que é que com a rima Eu brinco Fazendo ritmo e poesia Isso aqui com vocês É minha alegria Manda desfação Manda improvisação Pra galera do vagão Ele tocando violão Muito obrigado Pra quem prestou atenção E só quem gostou Venha na palma da mão E só quem gostou